E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste D galera, aquela série começando do zero Galera, hoje nós vamos fazer a nossa primeira invasão, olha isso daí galera, a base do The Bandit Galera, vamos ver se essa base aqui é carne de pescoço ou não, tá galera? A Kephi falou que quando você começa aí as invasões aí, é de acordo com a sua base Minha base é Michuruca, então tem que achar uma basezinha aí, Mequetrefe aí, com vários itens galera Galera, então pronto, like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e vamos pro vídeo galera Ou vamos pro vídeo depois que você se inscrever no meu canal 2, que o link tá aí na descrição, beleza? Corre lá, deixa o like lá, assiste os vídeos lá galera e vamos embora galera, é o seguinte Vamos entrar aqui, vamos botar uma entrada aqui, beleza? E vamos ver a base desse camarada aqui, tá? Eu não vi como é que funciona essa base aqui E vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui Que aqui é, gente aqui é insanidade pura né galera, gente aqui é insanidade pura Vamos lá, vamos lá Ó galera, tô com a minha pistolinha ali ó, show Beleza, eu demorei tá galera, pra trazer a invasão justamente porque galera Aqui tem um carro aqui, vamos ver o que tem nesse carro aqui ó Ô moleque, não tem coisa boa não hein galera, não tem coisa boa não Tem espinho aqui galera ó, parei de nível 3 Beleza, rodeada de espinho, candango aqui ó galera galera o base de um moleque base nível 4 galera vamos ver aqui galera vamos entrar aqui para gente ver vamos ver aqui galera olha isso cara vamos ver se explode aqui galera a tô te falando é base de hacks aqui malandro é base de hacks aqui vamos ver que se explode aqui galera não não explode não é base de hack olha isso caraca moleque que isso vamos aqui vamos aqui no miudinho aqui no sapatinho né galera opa 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 caraca espinho para caraca rapaz vamos ver aqui galera vamos ver aqui ou para ter uma passagem aqui a gente tem que no miudinho aqui para a gente no não tá aí no espinho olha isso galera olha isso olha as paredes dessa base galera olha as paredes aqui dentro dessa base aqui cara olha isso mas a gente consegue ó não dá para destruir aqui ó tá vendo aí ó não dá aqui também não ó não dá nada galera que isso eu tô apertando aqui galera de repente dá ruim aqui hein olha a base do camarada porque isso olha isso aqui vamos entrar aqui galera não dá para arrumar nada aqui aqui para de sacanagem mano olha isso galera olha isso aqui olha isso aqui 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 é tudo de aço cara isso aqui acho que não é de aço não hein galera essa aparelho aqui acho que não é de aço não quer ver que esse setor aqui galera só é o único setor aqui opa peguei tomei 10 deve ser o único setor aqui galera que que não é de como é que se diz não é de ferro cara deve ser o único setor que esse aqui galera tem que tomar cuidado aqui hein galera olha isso aí ó cara quer pegar o tubarão aí desprevenido aí né passar na parada ali para a gente tocar aquele barulhinho mas é base de hack mas o maluco não nem tem moto isso que eu achei estranho cara não porra não tem como cara o cara tem quase nada aqui na base dele para para não ser uma base de hack né galera até base de hack sim é base de hack sim senão é ter bastante coisa aqui do lado de fora aqui tá muito básica cara tá muito básica ou que se colocou essa base para sacanear o tubarão galera vamos quebrar aqui galera vamos quebrar aqui não tem jeito vamos fazer o seguinte vamos quebrar aqui beleza vamos botar aqui a paradinha aqui ó eu acho que na porta mesmo é a coisa que eu fiz né galera beleza vamos entrar aqui ó fez muito barulho galera fez muito barulho aqui ó vamos entrar aqui para ver se eu acho que os zumbis vão vir aqui ó acho que zumbi não vão vir aqui não então vamos comer a cenoura aqui para a gente poder ficar como full ficar full galera vamos ficar full aqui show olha esse quebrei a parada toda aqui tem cinco caixotes aqui galera cinco cara olha aqui é de ferro cara é de ferro pô tá de sacanagem malandro porra comecei a primeira invasão sofrendo vamos apertar aqui ó galera beleza show show vamos lá beleza quebrei aqui ó vamos ver aqui ó ó beleza show vamos correndo aqui galera vamos correndo aqui para gente não morrer aqui de bobeira né galera não morrer aqui de bobeira galera beleza beleza a mulher que sapeca eles aí ó beleza 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 e e o gordão tá correndo com força hein galera já era tem outra ali ó tem outra ali beleza e show capotou galera capotou antigamente eles dropavam as paradinha né se eu não me engano eles eles dropavam as paradinha tá mas vamos lá vamos lá vamos lá nossa invasão aqui ó show de bola e vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui de bom aqui galera naqueles caixote ali que nós abrimos beleza show ó vamos ver que tem de bom aí galera é brinquedo não galera né brinquedo não vou pegar essa batadura aqui essas rodas eu não vou pegar galera vamos quebrar aqui ó vamos quebrar aqui show machadinha aqui de boa de leve ó tá bonita aí ó tá bonito deixa eu dar uma mexidinha aqui e agora sim vamos ver que tem aqui de bom o caraca tá dando nervoso disso aqui cara tá dando nervoso disso aqui mano vamos pegar aqui essa parada aqui vamos pegar aqui ó vamos colocando pra cá as parada galera vamos colocando pra cá gasolina não vou pegar agora não tá galera gasolina não vou pegar agora não água vamos beber uma água aqui e vou jogar essa parada pra cá tá galera vamos pegar esse pano aqui beleza vamos ver se é outro aqui caraca galera que base escrota malando não deve ter porra nenhuma aqui não aí brincadeira galera brincadeira não ouve deixa eu ver se não vai vir zumbi aqui em galera se não vier zumbi aqui vamos pegar isso é tem caraca rapaz tem que pegar essas parada aqui infelizmente vamos ter que pegar essas parada aqui vamos vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó deve quebrar aqui ó beleza 42 não vai nem acionar o acionou eles galera acionou eles show beleza 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 caraca ah tuba porra acabassem show tem uma arma pra caramba ainda galera vamos lá vamos correr aqui ó pra não dar mole aqui hein galera tem dois aqui xixi não ah aqueles ali são mais lentos né e caraca tuba come aí show capotou capotou galera capotou vamos lá vamos no miudinho lá cadê nós viemos aqui né quebramos esse aqui ó vamos ver o que tem aqui cara impressionante isso cara vamos pegar essas paradas aqui essas paradas aqui vai ser importante caraca mano pega aqui só tem mais um pra gente quebrar caraca eu fiz muito machadinho mas vamos pegar as paradas aqui ó beleza acredito eu que não vai chamar mais o os camarada lá né vamos ver o aqui já melhorou galera aqui já melhorou vamos ver vamos pegar aqui ó vamos equipar aqui show vamos trocar nossa roupa né galera vamos trocar nossa roupa que aquela roupa ali tá zoada beleza pega o kit médico aqui ó aí é bonito hein agora tô começando a curtir a parada aqui hein já quebramos tudo eu acho que nós já quebramos tudo aqui beleza katana vamos pegar katana aqui caraca galera que zoeira hein que zoeira cara que zoeira que base mequetrefe é essa hein galera que base mequetrefe beleza beleza caraca mas é nada de bom aqui cara vamos ver aqui tem a roda tem a não dá nem não vale nem a pena deixar o machadinho aqui galera olha isso não vale nem a pena deixar o machadinho de de ferro aqui eu tenho ver tenho que ver aqui que eu vou levar aqui cara agora fiquei na dúvida tão ruim galera primeira invasão foi tão ruim deixa no comentário aí o que vocês acharam aí da primeira invasão de vocês aí galera porque a minha foi carne de pescoço cara carne de pescoço essa lâmpada que eu tenho vou pegar essa carne seca aqui galera vamos pegar essa carne seca aqui beleza vamos ver aqui vou comer essa beleza vou comer essa parada aqui eu vou e pega aquela outra comida lá ó ó para poder ajudar essa textura aqui a gente consegue depois cara vamos comer essas frutinhas todinha aqui também galera vou comer a porra toda aqui também não vou deixar nada para ele galera vou deixar nada para ele aqui hein é porque quando enche já era né quando enche já era beleza beleza a gente não consegue deletar nada se a gente deletar né não dá não dá não dá não dá vamos vamos ter que levar essas paradas aqui mesmo galera vamos ter que levar essas paradas aqui mesmo de boa isso aqui é importante aqui tem 20 cara que tem 20 disso aqui mas até aqui a gente farma é essa machadinha aqui vou manter alguma é a galera infelizmente eu vou encerrar nosso vídeo com essa invasão ridícula que fi brincadeira me deu uma base de hacker beleza galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí valeu deixa no comentário que vocês acharam dessa base hacker aí galera o cara tem nem eu que jogo direto eu tenho essa parada toda assim blindona galera e o cara não tem nada aqui em volta é hack beleza eu espero que tenham gostado aí do vídeo aí valeu tamo junto abração fui eu espero que tenham gostado 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 eu espero que tenham gostado